É hora do duelo! E agora eu sacrifico os meus dois monstros pra invocar o meu poderoso dragão negro de olhos vermelhos! Em breve, a parte 2. Aguardem. Shura Stay ou Shuragou? Shura Stay, sei lá, me lembra churros. Se eu fosse do universo de Naruto e tivesse 5 reais no bolso e fizesse um clone, eu teria 10 reais? Teria. Por pouco tempo, né? Porque depois os 5 reais iam virar fumaça, como acontece com todos os clones. Quando vai ter um tragicômico? Responde com a banda. Olha, eu acho que vai demorar bastante. Qual xícara enche mais rápido? A minha. Eu não sou um cavaleiro, eu sempre me sirvo o primeiro. Qual sua música preferida do One Ok Rock? Canta um pedaço. Wagner, se você tivesse a oportunidade de ir ao mundo dos animes, mas pra entrar teria que doar algum órgão, qual você doaria? O meu apêndice. Wagner, manda salve. Como você reagiria se por acaso alguém cantasse uma das suas adaptações no The Voice Brasil? Sou super fã do seu trabalho. Abraços. Salve, Mr. Johnny Hyuga. Eu acho que a minha reação seria mais ou menos assim. Wagner, o que você prefere? Caxias campeão gaúcho ou Barcelona campeão da Liga dos Campeões? Grande abraço. Sem nenhuma dúvida, Caxias campeão gaúcho, porque Barcelona campeão da Liga dos Campeões é algo que pode acontecer todos os anos. Caxias campeão do gaúchão, cara, isso sim é um feito bem raro. Batata frita com sorvete, sim ou não? É, não? Qual a tua opinião sobre os conteúdos que fazem sucesso atualmente no YouTube? Cara, eu, assim como muitas pessoas, fico bem triste porque a gente vê que, claramente, não é a mídia que empurra lixo pras pessoas. São as pessoas que gostam de consumir lixo. O YouTube, teoricamente, é essa plataforma democrática, né? Onde as pessoas escolhem o conteúdo que elas querem assistir ao invés de ter o conteúdo empurrado pra cima delas. Só que a gente vai percebendo que, ao longo do tempo, os YouTubers foram se dando conta de que a televisão não produzia aquele tipo de conteúdo apelativo e vazio simplesmente porque, sei lá, não tinham criatividade ou porque eles queriam emburrecer o público. Parece que é mais o caso de o público já ser burro e querer assistir aquele tipo de conteúdo. Então, conteúdo apelativo, treta, putaria, peito, bunda, essas coisas, sempre vão acabar atraindo mais audiência, mais visualizações. E nessa busca incessante pelo sucesso, todos os maiores YouTubers vão se moldando cada vez mais a essa realidade. Eu mesmo preciso acabar me adequando a essa realidade. Porque essa é uma verdade que dói muito falar, eu tenho certeza que dói muito ouvir também, mas conteúdo e qualidade não é o mais importante. Pelo menos, não se o seu objetivo é fazer muito sucesso. Basicamente, parece que existe um limite até onde você consegue chegar sem se prostituir. Prostituição não de forma sexual, né? Prostituição de conteúdo, digamos assim. A grande questão é, até que ponto você está disposto a abrir mão da sua dignidade e dos seus princípios em troca de sucesso? Porque, sinceramente, generalizando, é claro, é o que eu vejo hoje. Quanto menos dignidade, mais visualizações. Você está disposto a ser um completo retardado na internet? Quanto mais você estiver, mais longe você vai. É aquela coisa, a gente vive num tempo, ou num mundo, onde quanto pior, melhor. E esse mesmo discurso se encaixa perfeitamente pra situação musical do país também. É a mesma coisa. Eu tenho um sonho idiota de querer fazer sucesso no Brasil com uma banda de rock. Eu sei que é quase impossível. E que mesmo que eu consiga isso, o teto de até onde eu posso chegar na minha carreira musical, certamente é bem mais baixo do que se eu simplesmente fizesse uma música apelativa de funk, de sertanejo, de pop ou alguma coisa que vende muito mais. Mas eu nem acho que isso é culpa dos produtores de conteúdo. Do jeito que a banda toca, se não fossem eles que estão lá em cima produzindo porcaria, seria outro canal produzindo porcaria que estaria lá em cima no lugar deles. E se aqueles que já estão lá em cima produzindo um conteúdo ruim passassem a produzir um bom conteúdo, fatalmente eles seriam ultrapassados pelas pessoas que estão produzindo conteúdo ruim, cara. É assim que tem funcionado. O cenário todo tá sempre nivelado por baixo. Se alguém tenta fazer alguma coisa diferente, ele não se firma lá em cima. Porque quem tá fazendo sempre mais do mesmo e quem tá fazendo a porcaria é quem vai subir. E pra mudar isso a gente teria que mudar a mentalidade de um país inteiro. Aliás, nem só de um país inteiro, tá? Porque não é só no Brasil que tem porcaria não. A gente tá vendo que aquele Logan Paul lá tá fazendo muito sucesso mundialmente, produzindo umas coisas completamente bizarras de tão escrotas. Acho que a maior diferença é que em outros lugares, apesar de também ter muita merda que faz sucesso, eles ainda têm espaço pra coisas boas. O que aqui no Brasil, esse espaço é minúsculo. Tá, essa resposta já ficou longa e chata demais, então vamos pra próxima. Como faz pra aparecer no Tradicômico Responde? Não sei, mas deu certo, né? Se toda regra tem uma exceção, é uma regra? Qual é a exceção que confirma essa regra? Ah, deve ter algumas, né? Como por exemplo, a regra do cartão vermelho no futebol. Não existe exceção, o cara sempre será expulso de campo. Algum de vocês comem algo que não é comum para os outros? Olha, eu não como nada muito diferente, mas tem uma pizza de filé com palha aqui em Caxias do Sul, que é muito comum na minha cidade, mas que às vezes quando eu vou pra fora, as pessoas ficam estranhando. E tipo, o quê? Como assim filé com palha? Basicamente é uma pizza de filé com batata palha em cima. E é boa pra caralho. Então é isso, galera. Esse foi o Tradicômico Responde de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido muito. Não esquece, se você quer mandar a sua pergunta, é só curtir a nossa página do Facebook e também entrar no grupo dos Tradfans, porque é lá que a gente tá abrindo os tópicos pra vocês mandarem as perguntas que aparecem aqui no vídeo. Se inscreve no canal, porque a gente tá lançando vídeo novo todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar muito de todos esses vídeos. Então, ativa as notificações, deixa o seu like pra ter certeza de que você não vai perder nenhum. E compartilha esse vídeo com seus amigos se você se divertiu, deu alguma risada ou se você concorda com aquela opinião sobre os canais do YouTube, aquele textão gigante que eu fiz, não foi um textão, né, porque eu tava falando, enfim. Se você concorda, quer mandar pras outras pessoas, tipo, olha só a opinião desse emo aqui, esse emo sabe o que tá falando. Eu não sou emo, tá? É só o que as pessoas dizem. 2018 e você ainda é emo só porque usa franja. Mas tudo bem, porque eu acho que eu sou o único que ainda usa franja em 2018. Cara, eu sou muito fora de moda, foda isso. Ah, foda-se. Tá, não faz mais nenhum sentido o que eu tô falando aqui, melhor eu ir embora. Valeu!